Olha pessoal, que imagem bonita dos animais piquete verdinho. A fazenda está disponibilizando esse grupo de vacas e lactação. Tem ovilhas prenhas também que foram filmadas. Animais com 40 kg de média em sistema de compost barn. Um gatão pessoal. O barco de sistema perfeito. Praticamente todas de primeiro parto. Vamos? Vamos? Mais um lote. Está à sua disposição aí dos senhores.